O livro Memória 2 Ele começa a partir de um pedido do meu tio Aí ele chega em casa e me pede Paulinho, agora você vai organizar meu pensamento Aí eu começo a notar imediatamente tudo que ele vai me dizendo Então o texto tem uma mistura de tempos Ele fala da adolescência, da juventude dele No momento atual Foi muito sofrido anotar as coisas que ele dizia Mas foi muito bonito porque ele estava muito envolvido Muito apaixonado para narrar para mim tudo que ele queria dizer Foi um grande prazer fazer esse trabalho Então o texto tem uma mistura de tempos Então o texto tem uma mistura de tempos O texto tem uma mistura de tempos Então o texto tem um pedido de tempos